Oi e fala galera tudo beleza quem tá falando com o seu fome ser bem-vindos a mais vídeos e hoje eu vou estar mostrando para vocês o melhor jogo de Jojo de todo Roblox sim para você que não sabe é eu já fiz um vídeo do melhor jogo de Jojo só que no caso aquele lá é aquele lá o melhor o mais diferente que tem porque lá naquele jogo de Jojo que eu falei que era o melhor aquele lá tem os personagens tudo diferente os estandes tudo diferente dos do próprio anime de Jojo esse aqui tem os estandes tudo igual de hoje então por isso é que é o melhor para você que é algo diferente sem ser do genérico como sempre é copiazona do Jojo então eu recomendo você jogar o outro mas se você quer um jogo mais fiel ao anime é basicamente esse aqui eu vou estar mostrando certinho para vocês bem assim que você começa no jogo você vai começar perto eu vou tá tendo lá para onde fica o bichinho que você vai ter que pegar a missão com o Dio se eu não engano o Dio sei lá meu parceiro porque eu nunca vi o anime de hoje então eu não tenho certeza se esse é o nome dele bora tá vindo aqui que eu acho que é para cá direção é assim você entrar no jogo você vai nascer bem aqui pertinho do Dio bora tá vindo aqui no Dio rapidão com vocês você vai ter que atravessar isso aqui mas se eu não me engano você vai nascer do lado dele eu não nasci do lado dele porque eu já tô level 7 nesse jogo então já fiz alguma missãozinha mas basicamente você vai ter que pegar a missão aqui com o Dio você vai ter que apertar é nele ele vai falar algumas coisas não vai ser a mesma coisa tá falando para mim porque eu já completei essa missão então ele me deu outra missão já mas você vai falar com ele e depois que você falar com ele você vai ter que matar cinco policiais que no caso são as policiais aqui você vai ter que matar eu vou estar usando minha estande só para vocês ver que eu vou estar mudando nesse vídeo aqui que a estande é muito boa para matar bode tudo mais porque ela pega muito longe então dá um daninho até que legal e pega de bem longe o problema é que não tem nenhum ataque diferente então isso é muito triste muito triste mesmo mas é só você matar cinco guardiões desse aqui que você vai estar completando a missão do Dio no caso essa aí no caso essa missão de que foi a primeira que eu peguei ela é boa porque ela bate de longe mas eu não vi nenhum especial nela então na real que ela é bem ruim mas assim você começar você não vai ter estande então para você matar o policial você vai ter que bater na mão aí quando o policial for te bater tu aperta f e você vai defender todos os ataques só para você não terminar morrendo de bobeira depois que você matou os cinco policiais você vai falar com ele aqui de novo é ele vai te dar uma mala e depois que ele te te dar uma mala você vai ter que ir na direção que ele mandar que ele vai a mostrar o bichinho você você vai ter que ir e basicamente você vai vir para cá vai atravessar estúdio aqui com a mala na mão na verdade precisar com a mala na mão mas você vai ter que entregar a mala para um carinho então você atravessa estúdio vem para cá sobe aqui e você vai tá vindo para essa cidade aqui bora tá subindo essa escadinha que rapidão depois que você veio para cá você continua andando aqui que logo aqui na frente e um jarradinho zinho vai ter o carinho que você tem que entregar a mala e basicamente é é esse carinho aqui eu não sei se o som do jogo tal talvez esteja então vou até tirar o som do jogo mano que tá muito alto a música aí você vai ter que entregar a mala para esse cara aqui depois que você entregou a mala para esse cara você vai voltar lá no deal e pronto você vai estar com a sua flecha e aí com a sua flecha aqui ó cadê cadê a minha flecha com a sua flecha você vai tá podendo usar ela e conseguindo o seu primeiro instante depois que você pegar seu primeiro instante se você pegar esse aqui não se preocupe porque esse aqui não é raro mas ele não é ruim ele é bem bom porque ele bate bem longe e assim você vai tá conseguindo matar qualquer bicho que você quiser então é bem bom mas no caso como eu quero mostrar os estentes para você nesse vídeo aqui a mostrar um pouquinho desse jogo eu vou tá tirando meus tente no caso isso aqui é para comprar comida se eu não me engano vou até ver que dá para comprar aqui que eu nem sei meu parceirinho porque eu também tô novo neste jogo aqui então algumas coisas eu tô vendo com vocês como esse bichinho aqui que o ou será que o um easter eggzinho aqui meu parceirinho acho que os criadores desse jogo estão fazendo um jogo de one piece em um easter eggzinho aqui já do básico ou já existe esse jogo eu não tô sabendo e por um motivo meu moleque ficou virou uma luz humana que merda essa meu moleque ficou muito claro mas enfim bora tá usando o rock aqui e tá trocando de stand para ver qual stand a gente vai tá conseguindo aqui e agora tá tirando nosso stand e usando a flechinha vai que a gente consegue fazer um stand bom no caso eu vou trocar aqui por vocês porque esse meu stand já era bem bom mesmo não sendo raro e não tem nenhum ataque ele já era bem bom porque eu morri tomara que eu não perca meus íntimos eu acho que nesse jogo você não perde os íntimos tomara porque senão vai ser só tristeza e eu consegui uma pizza com aquele cara agora que eu vi meu inventário tava cheio não tinha nem visto mas consegui uma pizza bora tá usando a flash e vou até ativar o som que eu sou não me engano tem um barulhinho efeitinho que faz e faz um efeito mal bonito então bora tá usando a flash aqui no parceirinho já ele vai tá fazendo essa vai tá falando isso aqui ué eu não consigo usar e bem galera quase que eu esqueço mas para você usar a flecha você tem que vir aqui no seu status quase que eu esqueço de falar sobre os estados aqui você vai ter que vir em habilidade da árvore depois você vai ter que vir no seu personagem aqui e você simplesmente vai ter que upar isso aqui até chegar lá em cima você vai ter que upar isso aqui e agora upar você só clica duas vezes ou pressione aqui que vai tá já ficando branquinho e você vai ter que pegar esse world sim eu não sei como é que faz isso aqui mas você vai ter que pegar para você tá conseguindo usar a flash senão você não vai tá conseguindo usar e aí você vai chorar bastante mas você não precisa pegar esses dois eu só peguei um aqui para mostrar para você não vou pegar os dois porque isso aqui dá vitalidade então vitalidade é bem bom bora tá pegando logo isso aqui também é isso aqui é só para você pegar o stand você só vai precisar pegar esse rosinha aqui para pegar o stand é isso aqui se eu não me engano aumenta a chance é aumenta a chance como tá dizendo aqui e você pega um estende bom então eu aconselho você upar até o máximo que você conseguir isso aqui porque você que vai tá ajudando muito a você pegar um estende bom e se lembrando que sempre que você reseta a gente aquilo ele vai tá resetando você vai ter que tá upando tudo de novo então é isso bora tá usando a flecha aqui rambora meu parceiro agora vai tá detecta um pouco de dignidade em você quer correr risco sim rambora tá usando a flecha aqui meu parceiro para ver se a gente vai conseguir algum poder do bom como vocês podem ver é muito massa olha esse efeito que faz meu parceiro tá muito bonito aqui mano olha isso tá muito bonito mano que passa oxê oxê eu consigo uma chave é o que eu consigo um stand de chave olha só quem que desculpa que merda de tendência que eu nunca vi na minha vida será um eu consigo uma chave ó meu eu consigo uma chave galera ele vai pelo menos essa aqui tem uma habilidade diferente do modo que não tinha nenhum mas essa aqui só tem uma então eu caguei vou tá resetando mais uma vez aqui que eu não quero ficar com uma chave na mão né bora tá vendo se a gente vai pegar um constante decente porque eu não quero tá uma chave atacando os cara então bora tá resetando aqui aqui de novo então já existe aqui já bora tá botando status tudo de novo um problema é isso que você tem que toda hora tá colocando os status aqui então eu vou colocar só isso aqui rapidão para ser mais rápido que se não vai demorar muito eu não quero que demore muito então já bora tá colocando isso aqui aqui já coloquei para colocar esses status tudinho aqui meu parceiro só para gente ir rapidão porque eu não quero demorar muito e agora tá colocando aqui isso aqui também bora 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 meu parceiro também já tá colocando todos os pontinhos aqui e já bora tá usando a flecha de novo se não ver nada eu vou ficar constante que vem é mesmo porque vai demorar muito para eu ficar trocando toda hora distante eu só vou testar depois o próximo que vem é então é isso já bora tá trocando aqui distante e tomara que venha um diferente não vem a chave nem a vara de pesca que pelo amor de Deus vou até até aumentando o som aqui para vocês ouvir o que é muito massa não tem nem como é muito mais efeito bora tá vendo constante ou finalmente um diferente agora sim calma a gente tá tirando o som botar o som 1 agora sim mano oxe que stand é esse mano fei para merda eu nunca nem vi esse stand olha isso é fei mas sim estreza bora tá usando tentando usar o E ó ó agora sim mano isso aqui que é um stand de verdade ó agora sim o E faz isso bora tá vendo o que que o R faz ele só dá um socão mais forte o T faz alguma coisa não tá pelo que eu vi os os únicos que ataca são o E que ele dá esse vários socão que tá muito bonito mas muito bonito mesmo isso aqui o E dá esse vários socão o R dá um socão mais forte que é bem bonito é eu fiquei com essa hora por um motivo agora não sei que eu fiz para ficar com essa hora mas enfim pelo que eu tô vendo é só esses dois ataques bem galera tô aqui depois da edição meu parceiro para falar para vocês que não tinha só aqueles ataques aquele bicho é como vocês podem ver eu tô com outro bichão já aqui que esse aqui é um dos mais fortes no jogo é e prometeu tá fazendo show que eles dele a mostrando todas habilidades e trocando em vídeo provavelmente como eu sempre falo mas bem não tem só aquelas habilidades tem essa habilidade bater normal aqui ó que é bem bonita e tem esse socão mas não tem só essas também tem outras habilidades só que no meu não tinha pelo simples motivo de que eu simplesmente não pei para você conseguir outras habilidades no seu estende você tem que vir nas habilidades das árvores e vem aqui estende habilidade árvore e aqui vai ser aonde você vai conseguir suas habilidades basicamente você vai tá o pano puxando aqui ó que você vai tá com sua habilidade tem essa habilidade chamada Bakugou que vai ser o meu x que no caso é para agarrar o cara ou seja aqui nos status do seu estende você vai tá conseguindo aumentar o poder dele além disso você vai ter conseguindo bloquear ataques então é isso aí eu só queria tá falando isso para vocês porque no meu vídeo eu só consegui usar dois ataques porque eu não tinha um ponto para o pano os outros e eu acabei esquecendo de tal pano então é isso basicamente é isso eu tenho outros ataques tem outros ataques com vocês podem ver tem esse ataque muito bonito que arranca muita vida e prometeu tá fazendo show que eles desse meu bicho aqui mas é isso continuei com o vídeo aí bora tá vindo procurando algum bandido ou um policial para tá testando nosso ataque e agora tá procurando aqui na cidade lembrando que para você conseguir essa moeda do ouro essa flecha essa costela que você só precisa tá andando por aí que vai tá espalhando pelo chão da cidade em algum canto costumam estar espalhando essas calçadas aqui aqui nos cantinhos atrás das árvores costumam estar espalhando bastante é então é isso bora tá procurando algum NPCzinho aqui mano para a gente tá testando o nosso novo stand meu parceiro porque eu quero muito ver como é que é esse meu novo estante eu tô pensando em testar nesse cara hoje o cara tem uma pistola é que merda de estante são esses mano galera finalmente achei aqui os bandidos bora tá pegando a missão coisa policial é missão de level 1 então vai ser bem fácil de matar eu não sei o quão fácil vai ser porque como vocês puderam ver quando eu tinha aquele aquela vara de pescar não era tão fácil então bora tá testando agora se vai tá fácil ou não eu passei embora tá usando é e rambora meu parceiro ele tá um de dano mas dá vários um então olha isso já arrancou metade da vida já tá bem bom isso aqui agora eu fui destruído mas de boa bora tá eu tô atacando aqui atacando eu dou ué cadê cadê mostrei de menos nesse sumiu pelo amor de deus acabei de descobrir que quando você é atacado várias e várias vezes os teus tem de som então muito cuidado você tem que atacar o bicho e evitar ser atacado porque senão seus tem simplesmente só então já bora tá arregaçando o bicho aqui de novo ele defendeu porque ele é muito esperto já bora tá atacando ele com tudo aqui já bora tá tentando usar ué já usam ou deu 12 de dano muito mais dando que normal já bora tá eu tô atacando o bicho aqui 6,3 dando muito mais dando que eu tô dando por isso antes eu dava 5 agora eu dou 6,3 eu não sei o que esse cara tá falando aqui mano é o que rouca ah vou dar uma rouca aqui para o cara já o cara quer então mesmo o cara quer uma rouca rouca eu já tô com um standzinho legalzinho então já dei para ele aí então é isso aí basicamente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo só foi para dar uma pequena demonstração desse jogo aqui que é magnífico meu parceiro então é isso se você gostou do vídeo me ajuda aí contribuindo deixando seu like escrevendo aí no canal rumo a nossa meta de dois mil inscritos é isso valeu falou e fui